... significativa no segundo tempo. Qual foi o motivo da melhora do time? Bem, na verdade é que no primeiro tempo jogamos muito devagar. A bola, conduzíamos muito a bola e nós falamos muito de jogar mais rápido, aproveitar o espaço que tínhamos no lado contrário. E a verdade é que no segundo tempo, desde o primeiro minuto, se viu outro Flamengo. O Fábio Jupa da TV Globo. Jodi, como você avalia a importância de Everton Ribeiro para o resultado de hoje? Bom, Everton é um jogador de categoria mundial. Então, foi importante quando ele entrou, mas eu não quero personalizar tampouco, porque acho que no segundo tempo o Flamengo fez um bom tempo todos os jogadores. E claro, Everton também faz diferença no seu lado com a qualidade que ele tem. O Guilherme da rádio Bangu FM. Como a comissão técnica tem analisado o desempenho da jovem dupla de zaga após essas atuações? A verdade é que antes estava falando com eles. O que eles fizeram é muito grande, muito difícil. Nós confiamos muito neles e mostraram que estão preparados para quando nós precisamos. Fred Huber do GE. Boa noite. Queria que falasse mais especificamente do Natan. Qual espaço esse jogador já conseguiu conquistar no time? Eu acho que tanto o Natan como o Noga, como o Otávio também, quando jogou em São Paulo, todos os jogadores que puderam entrar, o Guilherme Bala, todos, tem um futuro muito grande e nós já sabemos que podemos contar com eles quando precisamos. Então, não é que o Natan é melhor que ninguém, o Natan é melhor que o Noga. Os dois fizeram um trabalho incrível. Hoje era um adversário muito complicado e eles mostraram, sobretudo, mostraram muito carácter. Gustavo Henrique do canal Gustavo Henrique dando sorte. Qual foi a participação do Domi no resultado de hoje? A participação do Domi é tudo. O Domi me falou como tínhamos que jogar, como tínhamos que, no meio tempo, que tínhamos que trocar, que mudar para melhorar. Estamos em contato sempre. Então, o que o Domi fiz foi, o que eu fiz foi seguir as dicas do Domi. O Domi fiz tudo. Marcos Coelho da Rádio Tupi. Você enxerga o elenco do Flamengo em condições de suprir a altura às ausências por causa das eliminatórias? Desculpe, pode repetir, não entendi. O elenco do Flamengo tem condições de suprir as ausências dos jogadores convocados para as eliminatórias? É verdade que o elenco do Flamengo tem muita qualidade e vai suprir com certeza. Em algumas posições vamos ter mais problemas, mas quando você olha o banco do Flamengo, você sabe que tem muita qualidade para suprir os jogadores que estão jogando. O Sidão Marinho da Rádio Transamérica. Na semana que vem, o Flamengo terá praticamente cinco jogos em dez dias. Qual é o planejamento da comissão técnica para essas partidas? A ideia é revisar o time já a partir da próxima quarta? Nós vamos a ir de jogo a jogo. Isso é o mais importante. Não podemos pensar nos quatro jogos. Temos que ir de jogo a jogo, ver quem está melhor, como recuperamos os jogadores que tiverem o Covid também. Então, vamos de jogo a jogo. Eu queria também destacar uma coisa que aconteceu hoje. No segundo tempo jogamos muito melhor. E eu acho que também foi porque o gramado está muito melhor, o gramado do Maracanã, e isso nos ajudou muito a ter melhor ritmo de bola. João Pedro Granetti, da coluna do Flamengo. Bruno Henrique retornou contra o Del Valle e marcou dois gols. Hoje fez mais um. Como estão os cuidados para recuperar o Camisa 27? A comissão já acha que o atleta está 100% fisicamente? Eu acho que o problema do Bruno era um problema de joelho. E quando você joga com dor, é mais difícil ter confiança. Agora ele é inocente dor e nós confiamos muito em sua qualidade. Nos últimos jogos está marcando, está fazendo a diferença. É um jogador top também. Wesley Ramon, da Sonora FM. Anteriormente, Hugo era a quarta opção no gol do Flamengo. Em três jogos, o goleiro vem demonstrando ter muita qualidade e ganhando muita confiança. Como a comissão técnica avalia essa situação? Bem, nós demos a chance para já os quatro goleiros e o que podemos falar é que temos quatro goleiros que estão preparados. O Hugo agora entrou e fez um trabalho muito bom. Temos quatro goleiros que são muito bons e a cada jogo vamos avaliar quem é que está melhor. Eu acho que não é um problema isso, quando você tem quatro goleiros desta qualidade, mas agora mesmo podemos falar que o Hugo está fazendo um grande trabalho. Última pergunta da coletiva. Pedro Henrique Torre, da ESPN. O Flamengo tem uma sequência de jogos no Rio de Janeiro. O quanto é importante estar sem viagens, treinos e jogos no Rio para tentar alcançar ou superar o Atlético Mineiro na liderança do Brasileiro? Bem, nós estamos falando agora do que o gramado melhorou e a importância de jogar o Maracanã. Temos que tentar assegurar os jogos aqui. também temos um jogo no estádio do Vasco de Gama, né? É melhor também para, neste momento, não ter viagens e temos que tentar aproveitar para ganhar todos os jogos, sobretudo no Maracanã. Temos que sair com muita intensidade e assegurar os pontos aqui. Muito obrigado, Joadir. Assim se encerra a coletiva aqui no Maracanã, de Flamengo e Atlético Paranaense 3x1. Obrigado a vocês. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.